A CIDADE NO BRASIL 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 Amiga, eu tô muito quebrada. Vou dar muito mal na avaliação. Amiga, não tem o que fazer. Tem que é assim mesmo. A festa tava boa? Com licença, Maitê. Você mentiu pra mim, filha. Você mentiu pro seu pai. Desculpa. Estou extremamente decepcionado com você. A culpa foi minha. Eu que dei a festa. É mesmo? Não briga com a senhora. Olha, na minha época, ou muito menos do que isso aqui, eu levava uma surra. Assim, mas agora não pode. Pode porque pode causar um trauma nos filhos. Mas, pai... Eu ainda não terminei. Quando eu terminar, você fala. E começa assim. Uma festinha escondida, depois... bebida, droga... homossexualismo... Homossexualidade. É. Mismo é doença. É isso que eles ensinam na escola de vocês? É isso que vocês aprendem lá? O que mais eles estão ensinando? A colocar camisinha nos professores. É isso? Se você estudasse numa escola militar, você ia aprender coisa de homem. Coisa de homem? Coisa de homem é respeitar as pessoas. Coisa que você não faz. Isso me torna muito mais homem que você. Sim. É mesmo? É. Ah. Tá bom. Bom. Arrumem tudo isso aqui e vão pra escola. Apera. Ai. Não penso no fim, me diz sua intenção. Eu tenho o que eu preciso, aguento atenção. Evoluir, quem sou? Evoluir, eu vou. Isso é impacto. Isso é impacto. No. No. Nicolas e Verônica. Seria mais um da lista dos casais mais improváveis dessa escola? Mais improvável que esse casal seria só o diretor Jorge e qualquer ser humano. Aliás, queria agradecer o Anônimo que enviou essas fotos para a gente. E você aí que tem uns babados guardados? Manda para o nosso empaqueche. Manda para o nosso empaqueche. Gente, ela tá bem? Não, ela tá bem? Não tá me perguntando, não tá me perguntando se eu tô bem? Não tá me perguntando. Amada! O que que eu fiz? Eu tô solteira e ele também. Você troca, Bia! Bia, bora! Depois eu sou a fria, vazou a foda da Verônica quase nua e ainda deitada na cama pleníssima. Ai, eu quero ver só a cara do Nicolas. Não há do perfil dele fazer isso, né? Só sei que quem vazou essa foda da Verônica deve ter se arrependido demais. Tentou derrubar ela e infelizmente não conseguiu. A não ser que ela tenha vazado a foto. Ninguém dorme tão plena assim. Hum, será? Isso seria meio impossível. Porém, se for possível, vamos descobrir agora. Olha, pode ser coincidência, mas eu acho que não é, não. Por que será que ela faria isso? Chamando a atenção do Nicolas, ela chama a atenção de todo mundo. Seja para o bem dela ou para o mal dos outros. Olha lá, chegou a desconstruir. Vamos ver qual que é a garfe de hoje. E esse é o preço que a gente paga por ter visão. Alguém me demite, pelo amor de Deus. Pessoal, atenção. Vamos começar a avaliação dos grupics. Grupo 2. Tiro no escuro o alvo pra mim tá tão claro Na mesa de apostas as cartas estão ao meu lado Vivendo no hoje tentando queimar o passado Chegando onde jamais havia imaginado Com o melhor que tenho em mim Vou seguir até o fim Pode tentar, não vou cair Uma só vou seguir Meu santo vai ouvir Pode anotar, vou conseguir Eu vou fazer o que for necessário pra chegar Pode doer, mas tudo tem um preço sem pagar Não vem dizer que foi sorte quando me vê por lá Eu não sei bem onde é o meu lugar Eu vou fazer o que for necessário pra chegar Pode doer, mas tudo tem um preço sem pagar Não vem dizer que foi sorte quando me vê por lá Eu não sei bem onde é o meu lugar 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 pode ser importante Grupo 3, podem subir no palco Grupo 3? A Sarah não chegou ainda, não dá Pois vocês vão se apresentar com ou sem ela Eu dou um minuto pra vocês estarem aqui no palco Gente, cadê ela? Vê você assim distante Dá uma falta do sorriso, jeito cativante Que você causou em mim um caos interessante Era tudo por você Só queria amar você Assim como o vento que leva a fumaça Minha vida sem você tá sendo uma sem graça Porque o Willy Betts que vem Parou, 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 parou Gente, o que é isso? Começou andando, depois foi trotando Ficou pior, ficou horrível, ficou uma merda Pelo amor de Deus, viu? Será que temos outro grupo hoje? Grupo 1 ao palco, por favor Vamos, mano Se o grupo ficar sem se apresentar, todo mundo perde ponto Recomendo subir com quem veio A gente vai ficar sem nota, vamos? Eu não to bem Avaliações encerradas A gente se atrasou, mas dá pra fazer agora Avaliações encerradas Ah, depois dá um beijo na tua amante Inclusive, ela arrasou hoje Fozão A플IX Aworkers A statica A você e os mirantes A verão Aacy Arika Eu não te amo Eu não tenho nada Que história é essa de foto nossa, Verônica? Pois é. Eu acho que a gente tem que tomar mais que ela tá próxima. Que próxima, mano? Tá louca? Não era nem pra ter acontecido essa. Imagina uma próxima. O que a gente fez? Ah, Nicolas, pronto. Vai falar que não lembra de nada. Clichê. É sério. Não lembro de nada. Vem cá. Você quer saber se é o nome? Sexo? Não. Eu não tava afim. Como assim, mano? Eu nem bebi tanto ontem. Vem cá. Você tá acostumado a beber? Então é por isso. Mas, ó... Relaxa. Você se divertiu tanto ontem. Essa que importa. Na primeira vez que eu assisti, eu não sabia se eu rio, só chorava com aquele palhaço. Ah, eu fiquei com medo. Eu não sou acostumada com série de teores. Sério? O que vocês estão falando? A Maju assistiu aquela série que eu te falei. Assim, se não. A Laura sempre cobra que eu não assista as séries que ela gosta. A gente precisa marcar de assistir juntas e eu amo. Pode ser. E vão assistir sem mim? Ué, você nem gosta de séries. Ok. Precisamos falar disso agora. Não trisal. A gente tem que fazer tudo juntas. Tudo? Tudo. Ai, Bárbara, relaxa. A gente só vai assistir uma série. Gente, eu não tô inventando nada. Conheço pessoas que fizeram diferente e deu tudo errado. Mas ó, confio em mim. Você. E aí, a gente segue o que ela disse? Ai, eu não tô afim não. Meu, é só uma série. Se você quiser, eu assisto com você. Na minha casa hoje. Beijo. O que que você quer? Não lembro de nada do que aconteceu ontem. Você me humilhou. Me iludiu. Você sabe que eu te amo. Mas você acabou comigo. Pra que? Nunca seria capaz de fazer algo pra te machucar. Toda noite ontem foi boa, né? Você me empurrou. Me fez de trouxa na frente de todo mundo. E ainda dormiu com a velha. Ela me falou que não aconteceu nada, Artur. Eu... Sai da minha frente, Nicholas. Me escuta, eu... Sai da minha frente, Nicholas! Eu... Eu... Ah... Ah... Amém. Bela, lembra quando o Pedro chegou em mim depois de terminar com a Verônica? Ah, você tá tristinha pra ter dado um fora dele, né? Muito. Ele tá cada vez mais gato. Ah amiga, agora você perdeu. A não ser que eles terminassem. Pois é. Pois é. Que foi? Você é muito bonita. Não. A gente não pode fazer escapar. Não. Você tá certo. Desculpa. Você precisa parar de se intrometer na vida das pessoas. O que é isso, cara? O que é isso? Nada, Verônica. Você é muito irresponsável. O Arthur acabou com o Nicolas. Por quê? Ele também quer me pegar. O Arthur é apaixonado pelo Nicolas, Verônica. Você não sabia disso, né? Claro, você só pensa em você. O Arthur sofre de problemas com a autoestima. Ele apostava tudo no Nicolas. Mas você quebrou o moleque no meio. Como sempre, Verônica. Você não tem discernimento nenhum. Onde eu tava com a cabeça. E aí, tudo bem? Desculpa por ontem, eu vacilei. Esquece isso. Você tava bêbado. Devia ter cuidado de você. Eu não lembro de nada do que aconteceu ontem. Essa escola tá sendo tão difícil pra mim. A energia é pesada. Tô realmente cogitando a ideia do papai desde a escola antes do fim do ano. Por que você sempre escuta tudo que esse cara fala? Esse cara, Nicolas. Ele é o nosso pai. É que é o melhor pra gente. O melhor pra gente? Sara, ele acha que Guia vai pro inferno. Você acha que Guia vai pro inferno? Depois a gente fala disso. Responde. Você acha que Guia vai pro inferno, né? Não. Não. Não acho. Sabe por que a escola tá tão difícil pra você? Porque te obrigou a sair da bolha. E a vida é exatamente isso. Você cai. Levanta. Chora. Sorri. Você tem momentos bons, momentos ruins. Mas tudo isso se torna muito mais difícil quando você tem medo de amar alguém. E eu tenho medo de amar, Sara. E eu tenho medo de amar, Sara. Amém. 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 Nicolas, pelo amor de Deus, olha as histórias do Arthur agora. É urgente. Atende, Arthur. Atende, Manu. Atende, Arthur. safrão, e da amém. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL